Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom, na bancada hoje vamos dar uma olhada em mais uma potência Mesa Bug 5050 50 lados por canal, estéreo, 2A6L6, acho que tem 3A2AX7 Bem legal esse equipamento, e esse aqui tá com um ruído bem incômodo Já deixei meu Mower 017 ligado aqui em cima, quando eu tiro o stand-by Até tem som, mas é essa catástrofe, se eu trocar de canal aqui Canal B, acho que até já tava aqui no canal B, deixa eu ver se tá certo Tem que... A gente tem que mudar aqui Enfim né, eu não tô enxergando direito o painel traseiro ali Mas... Ela tá com esse problema, com essa barulheira incômoda na saída E eu quero descobrir o porquê Rapaz... Ah, o que me chamou a atenção agora testando ela aqui É que tanto no input A quanto no input B eu tenho o sinal saindo no... na saída A E na saída B eu não tenho nada Deixa eu ver se tem alguma ligação diferente, algo estranho Que eu não me lembro dessa potência ser assim Deixa eu tirar essa tampa e vamos ver o que tá acontecendo com ela Aqui está a 50-50 aberta Eu preciso fazer um adendo aqui Quem tem olho clínico talvez já tenha percebido alguma coisa Que essa potência não é uma 50-50 Essa potência é só 50 Falta um transformador de saída aqui ó Neste local tem que ir um transformadorzinho igual a esse Aqui Só um lado tá funcionando Só esse lado das vaulas está com o transformador de saída ligado Os jacks de saída estão todos ligados de um lado só E só um lado funciona Eu ainda não sei porque ele tá fazendo aquela barulheira e tudo mais Eu acabei de mandar uma mensagem pro cliente Informando dessa novidade agradável que eu descobri aqui E o ideal aqui é mandar fazer um novo transformador adequado Montar nesse lugar E religar tudo da maneira que deve ser Os secundários estão aqui, os fios É só jogar o fio de volta no lugar Ligar os primários Aqui nas válvulas de saída E... Checar a válvula Essa aqui já tá seu getter e sim Eu não sei se tá boa Mas eu vou parar por enquanto Jogar o volume aqui também Que vem do input Que cara, pra ter um fio aqui em algum lugar eu acho Bom Agora eu confesso que eu fui surpreendido Não esperava por isso E eu vou esperar o cliente me dar uma posição Pra ver o que a gente vai fazer Em relação a essa potência, tá? Volto em breve com novidades Passaram-se Algum... Acho que uma semana aqui Um pouco mais E eu conversei com o cliente E ele falou que ia ver com o dono anterior da potência Se o cara mandava o transformador Mandava reenrolar Fazia alguma coisa O cara falou que ia fazer Aí no fim deu pra trás Então... Resumindo a história Eu já encomendei um transformador novo Pra colocar aqui com a TRL Com o Robertão Leme da TRL Magnetics Eu deixo o link deles aqui na descrição Então... Vou esperar ele fabricar Daí eu instalo o transformador novo Mas eu já posso ir adiantando o serviço E fazendo o que? Eu já posso fazer funcionar o canal que tem os transformadores Que é esse canal desse lado aqui Vou até já tirar essa válvula Esse par de válvulas aqui Pra eu não me confundir E já posso... Fazendo testes, aferições Enfim, né? Da vida pra esse canal Essa aqui é a válvula 12X7 Que faz o primeiro estágio de amplificação dos dois lados Cada metade... Um lado dela faz do canal A O outro lado faz do canal B E aqui são as inversoras Uma pra cada lado Posso testar já Deixar esse lado funcionando Já que eu tenho o transformador Maravilha! A hora que ele estiver rodando Eu já vou ter as alimentações tudo certo Aí eu coloco as válvulas desse lado Ligo esse transformador aqui no outro lado E faço o outro lado funcionar Aí depois eu só monto O transformador que vier No lugar certo E um abraço Sendo assim Eu quero primeiramente Tem uns fios que eu vou ter que soltar Que são uns fios aqui Que já vão pros jacks E tudo mais Que são uns 4, 8 ohms Tem só um fio que vai ficar Que é o fio do negative feedback Que faz a presença Que é um fio cor de laranja No mais Quanto menos coisas aqui Pra me confundir Melhor Eu vou tirar essa válvula daqui Porque eu tô achando Que ela tá sem a parte cinza de cima Não sei se é problema de construção Ou que é Mas não tô contente com ela Vou pôr essa E vou partir Pra resolver O problema Deste canal Vamos lá Aí que eu faço Liga do meu falante de bancada Uso aqui o Mower 017 De preamp E Vida que segue Aqui tá a presença Tem uns fios que eu posso tirar do caminho Que são este aqui Não vai ter uso Que é o tap de O de cima aqui é 8 ohms E os de baixo são 4 ohms Então quando eu não tenho nada ligado Só tirar fio Esse aqui é um ground Deixa eu entender aqui Só pra adiantar o lado Vou Dessoldar mais esse E o outro eu vou cortar Que o acesso aqui é um pouquinho Chato Foi Esse fio Preto Que é o ground Será que meu ferro de solda chega ali? Chegou Pronto Aí eu posso copiar o outro lado Na hora que chegar o transformador Então Vamos deixar aqui já ligado Um pré Input Esse canal Eu acho que é o canal A Por ter saído aqui Do canal A também Vou colocar pro lado de cá Meu falante de bancada Canal A 8 ohms Isso mesmo? É Tá aqui em cima Caso de força Eu já tinha checado o fusível antes? Cara Esqueci hein Vamos ver Se o fusível está adequado Parece até ser o fusível original dele 4A Tá pedindo 3A Vamos deixar esse aqui mesmo E a gente tinha ligado ele Da outra vez Acho que não tinha rodado né Nem lembro mais Muito bem Então Esse aqui Falante tá ok Esse aqui é o pré Que eu vou deixar aqui desse lado Ele vai ficar mais perto da minha fonte Toda vez que eu bato no suporte Interfere no áudio né Porque tá perto da GoPro Muito bem Pré ligado Esse fio aqui Que eu vou ficar passeando Não é legal Deixa eu pôr ele aqui no jack Provisoriamente Porque ele é do jack Negativo feedback Como o próprio nome diz É uma realimentação né Realimentação negativa É uma realimentação Que vem do alto-falante E vem pra válvula inversora Faz pro capacitor E tudo mais Pra fazer filtragem Pra cortar grave Por isso que começa A presença Geralmente adiciona agudo Na verdade Ela tá tirando grave Tá cancelando fase do grave Muito bom Então Vou fechar os controles B Liguei a ditacuja Só não liguei aqui na força Agora sim Liguei De fato Pegar a guitarrita Vou fazer o som Se sair né Vamos ver Tem o som com um quilo de chiado Parece que eu já tava Tendo esse problema da outra vez né Não é meu pé Porque mesmo sem ele O chave continua Muito bom Um ruído agradável Fazer o seguinte Eu vou testar Com outras válvulas Pegar Outras AX7 E outras AX6 Colocar nele Pra ver se é isso Que tá causando algum problema Se eu trocar a válvula E continuar no mesmo esquema Continuar com os mesmos sintomas né Aí eu Parto pra varredura dele Bom Eu dei uma olhada no esquemático E Funciona da seguinte forma né Esse capacitor aqui É o capacitor que fica em paralelo A chave de bypass Eu tirei E também tirei o fio Capacitor de standby Desculpa E também tirei o fio Que vem pro standby Em tese Ele teria que tá aberto E mesmo assim Eu não tive leitura Na hora que eu chego aqui no HT Continuo com meus 30 e poucos 40 e caindo E vem caindo E vem caindo Então se eu medir direto no trafo aqui Na saída Nesse chicote Eu sei que os fios verdes São os filamentos Dá 6 e pouquinho Esse vermelho com a lista amarela É pra ser o center tap Do da alta tensão Olha lá a cara e ele Que tá dando Eu tô medindo em AC Os ACs aqui Tá dando Tá dando certo O azul bias 53 volts Tá certo É ó Tenho 309 do HT 312 tá certo Tenho a alta Tenho tudo certinho aqui Na parte de AC Desse cara Que tá saindo Do transformador Então o meu problema é Onde que essa tensão tá indo Onde que eu tô perdendo A hora que eu chego aqui Na fonte A coisa fica esquisita Vou pegar uma referência De ground aqui Que é esta Medir aqui Ah Peraí Então a referência Do chassis Que tava estranha Peraí Menos mais 428 volts Tá certo Com referência aqui Por que que eu tô sem referência De terra Do chassis Era pra eu ter Essa placa Indo pro chassis Em algum momento Vamos ver Isso aqui É um ground Não tem ground No chassis Que coisa cabulosa Isso Vou dar uma ideia Deixa eu ver Quer ver Deixa eu botar Esse resistor No lugar Que eu tinha tirado Que é uma das quedas De tensão Queria ver Se ele ia interferir No resultado Mas não Volta Ele é um drop Fica aqui O capacitor De stand-by Por enquanto Eu não vou montar Beleza Eu só tinha desmontado Ele aqui mesmo Vou colocar Uma referência De terra No chassis Desse amplifier Pegar esse ground Aí eu preciso ligar Aqui Peraí Eu preciso ligar A chave do stand-by De volta Massa Não tem nenhum ponto Mais próximo Tem Como não Tá aqui Vou ligar Este cara Aqui Bora lá Estou sem válvula mesmo Um abraço Vamos ver Se eu tenho as tensões Agora Rodando no amp Com referência Com referência No chassis Ae jovem Essa placa Se não me engano Ela encosta no chassis Por um parafuso Um desses parafusos De montagem Aqui Fazem o contato Com o chassis Não tá rolando No caso Eu meto o fio E boa Agora Agora eu tenho alta Nas válvulas Vamos ver se Colocando as de Takuja A coisa acontece Por as válvulas Do próprio Estavam com o equipamento Mesmo Esse foi Filamentos acesos Vamos ver Ae jovem Do próprio Colocando com o equipamento Do auch Do 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 Programa de grounding Boa Vou testar válvulas Vamos ver se essa válvula aqui Que não tem cor no capacetinho Vamos ver se ela está funcionando Aí depois eu testo as outras 6L6 Se rodar Eu parto para ver se o segundo canal está em ordem Tá Aparentemente está funcionando Ela só está sem o getter aqui em cima Então tiro Volto essa aqui Que eu sei que estava legal Vou colocar essa aqui Que eu sei que está funcionando também Já ponho aqui na segunda inversora Essa aqui no primeiro estágio de ganho Eu vou deixar aqui no primeiro estágio de ganho E aí Eu vou deixar aqui no primeiro estágio de ganho Lembrando que estamos com um falante de 6 polegadas aqui na bancada, hein? Ótimo! As duas AX estão rodando, vamos ver as 6L6. Se rodar, só vou ligar um fiozinho do ground aqui, de ground a ground. E ser feliz, podia deixar sem essas válvulas, vai ter, ah não, tá certo, vou ter que deixá-las ali, em breve vocês vão entender, por que elas estarão lá, vou ter que tirar essas duas depois, aquela esquentadinha marota, Enquanto isso a gente tira esse excesso de estanho daqui, pra poder remontar o capacitor. 3, 2, 0, por isso daí. Aí! Vamos lá! Beleza, essas válvulas também estão funcionando. Chique 10 Tô ouvindo só um ruído a mais de grave Deixa eu ver, eu vou ligar, fazer duas coisas então. Vou ligar na caixa grande E depois Vou partir Pro teste De fidelidade Aham! Pro teste do Desse canal aqui Bom, coloquei na caixa grande Vamos ver o que acontece Tem o som Mas tem um ruído Bem incômodo Ó Essa válvula tá microfônica Vamos ver se invertendo As ditacujas Eu volto com o som normal E aí a gente já descobre Se o problema são naquelas 6L6 Ou em uma delas Aqui Elas estão quentes aqui Lamento aceso ainda Maravilha Vamos ver Zero ruído Então Uma dessas outras 6L6 não está legal Vou deixá-las fora da jogada Esse canal Tá rodando Aqui enquanto eu dei uma pequena pausa na câmera Porque eu fui ligar a outra caixa Ela travou Então eu só resoldei o capacitor aqui Vou soldar o fio do ground E depois eu parto Pro segundo canal Jogo essas válvulas aqui E vou ver se tá tudo ok com ele Tá bom? Então eu já fiz um aterramento aqui Na região da fonte Tem um fiozinho preto bem bonito e escondido Vindo aqui pro terra Maravilhoso Teve uma outra coisa que eu notei aqui Que já foi alterado Tem um resistor em paralelo Com o resistor de drop Com o resistor do bias Então em algum momento Foi alterado O valor do bias desse cara Deixa eu ver enquanto ele tá Tá em menos 47 aqui na válvula Vamos ver o que vai dar de diferença Liguei Soando Não tem ruído Mas isso reduz potência Tá atuando também o forte aqui De potência Ótimo Tudo isso nós estamos ainda só no canal A Tá? Então o que eu tenho aqui de bias Menos 47.27 Se eu retirar esse resistor daqui Será que ele vai subir Por uns menos 52 Que eu acho que é o padrão Do equipamento Menos 43 Hum Ficou um pouquinho mais quente Então Vamos manter Eu achei que ele faria o processo inverso Deixar ele não tão quente Porque por uma potência dessa É mais interessante Preserva mais as válvulas Fica mais fácil a manutenção E os bias Dos amplificadores da mesa São frios mesmo Eles não trabalham quentes Eles são mais com valores Mais conservadores E não é Uma má ideia Ótimo Aí tem um HT aqui 416 417 Deixa eu voltar minha potência Para uns 120 volts aqui Boa Então O meu primeiro canal Aparentemente Está ok Eu sei que essas válvulas estão boas Uma daquelas outras 6L6 não está tão legal O que é que essa chave De high low muda Não? Deixa eu ver Ela muda a alimentação Na inversora Muda a obtenção De bias Menos 51 É, a tensão subiu Porque eu subi Minha tensão de rede É, não muda Não é aqui A mudança Aqui ocorre Deixa eu ver Na inversora É, não muda a água Não é pra estar ibrahim português 110 em low Aqui achamos Mexe na inversora Joga os resistores de drop Na placa das inversoras E diminui a potência Então está atuando O carving Legas faz a mesma coisa Eles adicionam Eles diminuem a tensão da inversora Então a inversora em vez de empurrar um sinal muito forte Para as válvulas de pó Empurra um sinal mais fraco Diminui a dissipação de potência Reduz a potência igual Chique Com drive, está legal Alto Chama um pouco da presença Rapaz Acho que é ganho É volume que eu tenho que tirar aqui Esse pedal ignorante Esse pedalzinho de pré é uma idiotice o som que esse cara tem Vamos testar agora O canal B Como eu sei que essas válvulas estão legais Já é meio caminho andado Para o funcionamento É lógico que elas não vão funcionar direto Porque eu estou sem transformador Transformador Então o que eu faço Eu já soldei o grounder aqui Já tinha comentado Então eu vou usar o transformador de saída Só que eu vou testar daí A parte de alimentação Inversora A primeira parte de amplificação Do canal B Utilizando somente o transformador Que é do canal A Só preciso aqui Bular um esquema legal Para puxar o sinal aqui das placas Este daqui Vem aqui E este daqui Vem aqui E posso Religar o dito cujo Então como vai funcionar Eu vou usar o insert B Tá, então vou entrar no pré-amp B Passar para a inversora B Pelas válvulas B Mas saindo pelo trafo O único que ele tem Que é o A Aí quando chegar o outro transformador Eu só monto aqui Ligo os fios E eu sei Que vai estar tudo funcionando Como manda o figurino Vamos ver Temos um som no helicóptero Sendo pego Então Ah é, o som está Vamos aumentar no mínimo É o volume 2 Tem que funcionar Estou usando o insert 2 Estou Se eu usar o insert A Não tem o som Então eu posso usar o input B Que por algum motivo alheio O meu conhecimento Não está passando pelo controle de volume Deixa eu ver Tem aqui a presença Esse é o volume Está faltando um fio Olha ele aqui Então Achei o bichinho O fio cinza Que está vindo daqui Da entrada Não está chegando no potenciômetro Ele foi cortado Olha ele aqui Então eu vou tirar ele daqui Olha ele Eu vou emendar esse carinha Religar no potenciômetro E vamos ver Como é que vai ser o funcionamento Do canal B Tá bom? Liguei de volta O fio cinza Que vem aqui do input B Fiz uma emendinha sapeca Coloquei aqui Uma cinquinha relima Igual Aparecia no original E vamos ver Se agora eu terei volume Nesse canal B Aí meninos e meninas Legal Também funciona Deixa eu pensar Quero fazer uma comparação rápida Com o canal A Para ver se eu não estou tendo Diferença de volume Mas eu acredito que não Os dois estão na mesma posição aqui Os volumes estão no 4 O volume no 4 Beleza Deixar as presenças no 4 Também Vamos lá O que eu fiz de errado? Eu não pluguei É É Descarada A diferença de volume Entre os dois canais Olha Quebrou o pin do guia da válvula Vou colar depois Então eu já vi Que o meu canal B Está com menos volume Que o canal A Só para tirar a prova dos nove Deixa eu tirar o pin do guia daqui Deixar aqui Que eu vou colar depois Tem uma cola boa para isso Falta a temperatura Aí eu tenho que voltar aqui para o B Certo Vamos ver se a inversora Tem alguma coisa a ver com isso Porque com essa inversora do outro lado Estava tudo bem Como eu não vou usar esse lado aqui Deixa ela fora Vamos ver É Nada mudou Vamos ver Se é o triúdo que faz a pré-amplificação Que pode ser que esteja um lado bom E o outro lado não tão bom É Também não é o som Ô José O som está rolando Está legal Mas Não está certo Ah a presença B Não vai funcionar Espera aí Espera aí Essa aqui é a presença A Está faltando a realimentação negativa Aqui Presença B Ah tem coisa ligada errada aqui Por isso que não está rodando direito Então eu vou corrigir isso aqui E já conto para vocês Espera aí Eu saí fazendo medições aqui no soquete das válvulas Com aparelhas inversoras Está tudo ok Aí eu resolvi fazer um outro teste Que foi o seguinte Como só uma daquelas válvulas estava ruim Né Da Silvia L6 Então eu toco a guitarra aqui Tem o som Se eu tirar essa válvula daqui Tem o som Só estou com uma rodando Aí eu volto ela Tiro a outra Acabou o som Esse lado do push-pull Está rolando Então esse lado do sinal Que vem da inversora Não está dando sinal de vida Para a gente ver como não é válvula Eu posso inverter E colocar essa aqui De vez em quando cai válvula mesmo Acontece E acho que assim que ela esquentar Pode ser que eu tenha som Ou será que é a ditacuja da válvula Espera aí Epa 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 Como será que estava tendo som Com essa válvula aqui Nada Aqui eu invertei ó Esqueci o que eu fiz É isso mesmo Então desse lado eu tenho o som Deste lado aqui eu não tenho Então eu posso tirar Esta válvula daqui E como eu sempre desconfio Talvez um desses orange drops Aqui esteja aberto Então vou desligar o power Deixa eu tirar essa inversora Tirar esses fios Então um dos dois orange O C10 ou C11 Não está legal Que é o que vem para cá Deixa eu ver Esse é o C11 Vamos para cá Ou é o C10 Queria que seja um deles Ah não Tem um resistor no meio do caminho Tem que ter um Este cara aqui Deixa eu ver Esse eu acho que é o do Bias Que é 250 ou 220K E tem um nó Que é esse cara aqui Vamos lá Então está aqui Cadê? Aqui está 220K Aí eu tenho Um de Esse aqui é Só que ele tem Olha Aqui o do outro lado É esse cara aqui Zero E Olha que bocorinha Gostosa É para ser o 2K2 1K5 É nada É 220K Também Deixa eu ver Qual deles Que está aberto Deixa eu ver Se é você Esse cara É o capacitor Será que é esse resistor Que abriu? É um cara Que foi ele É o outro Está dando aqui R421 470 R Está errado Porque aqui O outro lado Que é 220 220K Ah Ele está dando também Bom Um deles Está aberto Eu vou tirá-los Deixa eu medir o capacitor Vamos ver se não é o capacitor O problema C11 Vai jovem É do limite de componente Aqui na placa Mas só Ele não está dando curto Já é alguma coisa Ele não dá curto mesmo Então eu vou levantar Esses componentes Vamos medir um por um Para ver o que acontece Lá Não vamos ficar sofrendo Aqui Então Vamos levantar Esse capacitor E os resistores Fui 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 Aqui E aqui Agora eu posso medir E descobrir Quem está aberto Olha Este cara aqui É para ser 220K É um 470 E este cara aqui Está aberto Vai cair fora Os outros aqui Pela cor É 220 Não O capacitor Rapaz E pino 6 Até aqui Sem nano Pino 1 Sem nano Então eu tenho Resistores abertos Eu vou trocar os dois Porque não me custa nada Já vou afastar Estes caras E vou trocar Dois resistores Que estão aqui já Então eu troquei Os resistores ali Eu falei errado Não era grid stop Não É resistor de screen Que estava zoado Era os 470R Do screen Eu acabei trocando os quatro Troquei por resistores De 1W Para ter mais Segurança Vou colocar aqui Na caixinha De coisa velha Que não era Era a caixinha de coisa velha Essa aqui É Vai ser agora Então eu troquei os quatro Para ficar mais Sussa E vamos ver aqui Estava ligado esquentando Ó Certo Agora eu posso checar Se funcionam os lados Independentes Vamos tirar aqui Está saindo o som Baixinho Mais está Coloco essa outra Tiro o extra E Agora funcionam os dois lados Aqui do meu push-pull Vamos ver agora Fazer mais uma comparação Com o outro lado Columens no 5 As aulas estavam meio quentes Vamos tirar E eu esqueci de mudar o input Eu esqueci de mudar o input Agora sim Exatamente O mesmo volume Dos dois lados Após algumas semanas Esperando Chegaram As válvulas Que o cliente mandou Um novo parzinho De válvulas Com o logo Da Mesa Bug STR420 Aqui estão E O bom e velho E necessário Transformador De saída Enviado aqui Com o meu amigo Roberto Leme Da TRL Transformadores Link da TRL Está aí na descrição Do vídeo Com mais um monte De outra informação Importante Ai ai Quem não tiver card Está na descrição Vamos fazer O bom e velho Unboxing Para ver se Veio direito Aí na hora da fome Cadê o salgadinho? Está aí Veio que cheio De salgadinho atingido Isso é mais barato Ter esse salgadinho Vencido E tingido Para proteger as coisas Do que se você Comprar um Plástico bolha Isopor Qualquer coisa Ai que buditinho Vamos tirar o Testar com os parafusinhos Aqui ou não Botão aqui dentro Será que veio Sem parafusos Ele achou que Eu não ia precisar Roberto Preciso dos parafusos Sorte que eu tenho Aqui em casa ainda Não esquece de Mandar o tráfego Uns parafusos Para nós Vamos ver Bom Aqui está Lembra que eu havia Comentado que eu ia esperar Mandarem Abraçadeira Então Vocês não receberam? Nem eu Não mandaram Abraçadeira Para não ficar Enrolando mais Aqui Segurando equipamento Enfim Fizemos o transformador Com a fixação Comum E ele vai entrar Mais justo Que sair de pirigete Aqui Aí Aí Que bonitinho Então eu preciso Deixa eu ver Esse lado aqui É o primário Que ele virá Neste fio vermelho Que está aqui Eu vou emendar Ele na chave De standby Aqui é o secundário Ele vai passar aqui Por baixo A presença Já está chegando Maravilha Então O que eu tenho que fazer? Deixa eu afastar ele Um pouquinho O que ele está pegando aqui? Já tem um parafus Por que eu tenho Esse Esse cara aqui? Ah Eu não vou conseguir montar Utilizando Esse suporte aqui Ele vai ficar encostando No transformador de força Eu tenho medo Que não corra A transferência aqui De vibração Tudo mais Então eu não quero nada vibrando Então eu vou ter que Marcar Uma posição para ele Fazer quatro furos No chassis Para poder fixar Esse cara Com os parafusos Comuns De baixo para cima Aqui Vai ficar um pouquinho Deslocado Justamente por causa Daquela Daquele parafuso Que já está pronto Deixa eu ver Uma coisa Não vai rolar Montar assim Até enrolaria A montagem Mas a fixação Mas também Vamos fazer isso Para aproveitar Um parafuso Ah Foda-se Vamos fazer Quem faz três Faz quatro furos Sai Não sai Chumado Isso aqui Mas eu tenho Outras alternativas Bom Eu vou Deixa eu fazer A marcação Aqui Mais ou menos Do que eu quero fazer Não quero que encoste Nesse Nem no outro Vai ficar aqui Um Dois Três Isso aí Então eu vou pegar A furadeira agora Fazer esses quatro furos Para depois Montar o trafo Uma vez que eu esteja Com o trafo montado Eu ligo o amp Faço as medições Vejo se está tudo rolando E coloco as válvulas Para vermos Se vai funcionar Corretamente Tá bom? Volto já Conforme prometido Fiz os quatro furos Aqui Fixei o bichinho Já passei a fiação Aqui por baixo Seu secundário Transformadores Para sair daqui De quatro e oito ohms Aqui é o primário Os fios que vão Nas placas das válvulas E aqui O fio do mais B Que vem na chave De standby Uma coisa importante Na hora de montar Esse cara Como eu sei colocar Quatro parafusos Aqui por baixo É colocar parafusos De cabeça chato Né? Porque como ele é um rack Ele entra na gaveta Não posso colocar parafusos Com a cabeça muito alta Senão Atrapalha a montagem Então coloquei quatro Parafusos Allen De cabeça bem chatinha Olha lá Tá vendo? Quase imperceptíveis E ficou Bonitinho Então agora É só eu fazer a As soldas aqui Deixa eu pegar uma Desabraçadinha Uma cinta Hellerman Tie-up E vou ligar então Os fios aqui Do secundário Já deixar passado O primário Eu vou deixar Com uma sobra No primeiro momento Só para ver Se eu não vou ter Problema de fase Se eu vou ligar As polaridades certas Aqui E esse aqui Que é o mais B Ele pode vir montado Direto Aqui na chave De Standby Vou fazer essas montagens Aqui e já mostro Para voltar Já Já mostro Para voltar Não Já volto Para mostrar Para vocês Como é que ficou A ligação Então conforme Eu havia comentado Montei os fios Bem bonitinho Aqui na parte Do secundário Das saídas Tudo preso Com cinta Hellerman O primário Eu deixei A parte das placas Da válvula Deixei sobrando Um pedaço Porque ainda vou ver Se está certa A polaridade O mais B Está aqui Que é o center tap E agora Só nos resta Testar o dito cujo Para ver Se está Tudo certo Como o outro lado Já estava funcionando É mais tranquilo Então vou pegar Um falante Deixa eu ligar Deixa eu pensar Aqui Encaixar em 4 ohms É o lado B Tirar as óvulas Aqui do lado A Só para Não ficar rodando Sem carga Bueno, bueno, bueno E Bom, vamos ligar Liguei o power Preamp Para alimentar Esse cara Vamos usar Um mowerzinho Ainda está sem válvula Ainda está sem válvula Mais uma vez Que eu ligue E cheque as tensões Já Facilita um pouco Minha vida Momentos de tensão É um mower Tem que ficar mais Para cá Entrada B B Canal A Deixa eu fechar O master Tirar do stand-by Liguemos Vamos ver como Estão as tensões Tem uma outra coisa Que eu quero fazer depois Na hora que estiver pronto Rodando com as 4 válvulas Que é checar A tensão negativa Porque ele tem um Resistor que foi adicionado Aqui em algum momento Da vida Então eu quero ver Se esfriaram Ou se esquentaram O valor desse bias Olha lá 450 volts 448 Stand-by Estou na posição High power Vamos colocar As válvulas Que o cliente mandou Pino guia Está Para dentro Está aqui Ligou Já estou vendo Os filamentos acesos Pegar a guitarra Se eu ligar E ele rodar Não triapito Nem nada Na medida que eu mexo Presence É porque A polaridade Ali da Aqui está certa Aí eu posso Encurtar Esses fios Resoldar E Finalizar o amp Vamos tirar o stand-by Sucesso hein Presença rolando Música 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 Perfeito, hein? Chique demais A presença funcionou, a polaridade aqui tá certa Vamos colocar em stand-by Botar as outras válvulas A tensão negativa no pino 5 desse cara Eu acho que ou é menos 48 ou é menos 52 volts Que é o que diz o esquemático dele Deixa eu ver se está algo perto disso Vou deixar minha rede em 120 Que é a tensão nominal desse amp, né? É isso Tá escrito em algum lugar aqui Mas esse cara é... ou é 117 ou é 120 volts Lift, ground 117 volts Tá escrito ali Vamos deixar aqui o ARIAC em 117 Bom, como o volume do canal A tá fechado Posso rodar aqui Meus ajustes aqui são volume no 4 Presença no 7 Eu vou fazer a mesma coisa no canal A Pra ver se os dois lados estão iguais Aqui está reduzindo a potência Chique Está reduzindo Vamos inverter Entrada Saída Fechar o volume do B Abrir o volume do A no 4 E Sucesso, cara Mesmo som Caceta que som tem esse pedalzinho Maldito nessa potência Ah Bom Vamos ver como é que está essa tensão negativa Aqui desse cara Que é aqui no pino 5 É esse cara aqui? É Menos 50 volts Menos 50 volts Se eu tirar esse resistor Vamos ver o que acontece E deixar ele original Eu já tinha feito isso uma vez mais no início do vídeo Mas eu ainda não estava com ele com a alimentação Com a tensão correta Não estava com todas as válvulas Viemos para menos 46 Então ele está esquentando um pouco O bias desse cara Eu prefiro que ele trabalhe um pouco mais frio Porque já fala muito isso aqui E até por conta das válvulas serem seleções diferentes Essa é 440 Essa é 420 Então eu vou voltar E assim eu garanto Uma polarização mais segura Para essa combinação E agora o que me falta aqui? Só Soldar Colocar esses fios mais curtos um pouco E deixar ele rodando mais um pouco Para fazer Para ver se nada vai acontecer Mas acredito que não Aí depois eu faço um vídeo com ele montado Boto um prézinho aqui em cima E pego ele de frente aqui Para mostrar para vocês Tá bom? Se você gostou Deixe o seu joinha Se inscreva no canal Dúvidas Sugestões Críticas Comentários Consultem a série Esforcim Responde que é lá que eu deixo essas informações Que eu tiro dúvidas Tudo mais Tá certo? Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.